Pois o senhor tem bronca, pra margem da conta, é verdade. Rapaz, eu sou lanceiro. Eu vim assinar aqui no dia 7, aí peguei essa mulherzinha de etônia de bobeira, roubei ela. Fazia o quê? Ela tava de bobeira com o celular. Eu sou lanceiro. Você é lanceiro realmente profissional, não é? Você não me pegou de bobeira, não. Oxa, só... Não me pegou de bobeira, você não me pegou de bobeira, não. A senhora tava de bobeira. Eu não estava de bobeira, não. Eu vinha do meu trabalho. Você é um ladrão safado. Ladrão safado. Não me chame de safado, não. Você não pode. Mas tem a caixa. Ô, policial, dê um auxílio aqui. Eu tô atuando do jeito que me trata. A vítima tá revoltada. Diz que o senhor não passa de um safado sem vergonha. Aí eu tenho que chamar ela, né? Ela tem que chamar a Lula de safado, nem eu não.